Bom demais, hein? Opa! Parabéns, Norma, mais uma vez, hein? Você tá foco no Taquará. Tá cada vez melhor aí as receitas da cozinha caipira aí. Irmão, parabéns, hein? Parabéns. Quem quiser saber mais sobre Neguinho e Manuel também pode acessar o site www.neguinhoemanuel.com.br .com, né? Tá aí, Nô? Tá no vídeo. Já tá aí. Tá no vídeo, pessoal, pode acessar. E é isso aí, a gente tá aqui hoje também, ó... Mostra aqui os músicos. São dois, dos oito que a gente tem, né? Só que o outro pessoal tá aqui no Dagô já passando som, técnico de som. Todo o pessoal tá aqui, o Max, o violeiro, o Maximiliano também. O Sargento, Anísio, além de ser músico, é Sargento da Polícia lá em Criciúma também. Opa! Então tá bom! Beleza, sejam bem-vindos aí. E o resto do pessoal, os outros seis músicos e técnico de som, estão aí já no Dagô passando som. Então tá bom, Neguinho e Manuel aí. Beleza. Vamos cantar mais uma moda. Vou cantar mais um pedacinho, então, uma música de trabalho. A gente tá trabalhando duas músicas, mas uma é a faixa número três do CD, Correndo Perigo. Bora lá! Segura! Baixa a agulha aí! Sucesso, Neguinho e Manuel, Correndo Perigo. Abraço pro cabelo do Rio Grande do Sul, que tá isso? Roberto, Peter. Eu tô ficando louco, me envolvendo com você, sabendo como você é, que nosso caso não dá pé, o que é que eu fui fazer? Eu tô ficando louco, mas adorei te conhecer, esse teu jeito de jogar, de obedecer e de mandar, me faz enlouquecer. Você chegou e bagunçou meu mundo em um segundo, me enlouqueceu e agora por você eu faço tudo. E eu tô correndo perigo, eu não ligo porque gosto de ficar contigo, eu vou curtir enquanto eu posso. Onde isso vai dar, quem vai perder ou vai ganhar, não quero saber. E eu tô correndo perigo e você tá se arriscando, vem ficar comigo, acha até que tá gostando. Você não me engana, quando está na minha cama, diz até que ama. Abra aí, Itagaideira, senhora, canta a viola, suco, Neguinho e Manuel. Abraço pro pessoal de Nova Veneza. Aô, moça da boa! Vamos no refrão assim então, ó. Eu tô correndo perigo, eu não ligo porque gosto de ficar contigo, eu vou curtir enquanto eu posso. Onde isso vai dar, quem vai perder ou vai ganhar, não quero saber. Eu tô correndo perigo e você tá se arriscando, vem ficar comigo, acha até que tá gostando. Você não me engana, quando está na minha cama, diz até que ama. Aê, Neguinho e Manuel. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Você se brinca muito ou não? Não, 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 mas de vez em quando sempre rola, né, alguma hora. Sempre tem uma discussãozinha, mas... Mas não quero, só pra melhorar. É coisa pra melhorar, né? Não, mas não tapa não, né? Não, não. Não, eu tô brincando com vocês. A gente não pode perder o respeito, né? Não, claro, claro. Só que assim, ó, porque às vezes você tem um pensamento, o outro tem o outro, então dá aquele... Você entra num consenso, certo? O choque térmico. Tiremos sempre para o ímpar, né? Mas depois dá tudo certo, né? Tudo certo. É porque duplo é um casamento, né? Nossa. Entre aspas, né, em casamento entre aspas. A gente vive aí, tá dois anos e meio, neguinho, a banda, né? A gente vive mais na estrada, a gente junto do que com a própria família, né? Com a própria família, claro, claro. Às vezes chega na segunda-feira, que a gente não vai tocar, eu vou dormir lá pra três horas da manhã, o cara fica igual um zumbi, porque o cara tá quarta, quinta e sexta tocando, e o cara acostuma. Aí liga pra um, liga pra outro, vamos fazer o quê? Sair e tal, assim. Complicado. Complicado. Não, mas... Geralmente a gente, como eu falei, a gente faz 20, 20 e poucos shows por mês, e ainda tem fora os programas, os ensaios da banda, tudo, então a gente vive junto mesmo direto. É uma família, né? Trinta dias, quase todo mundo junto. Tá certo, tá certo. Maravilha. É, a dupla, gente, tem que haver o respeito, né? A cumplicidade também, porque é complicado, é um casamento. É um casamento. É, muitas vezes a dupla fica mais fora do que a própria família em casa, né? A maioria do tempo é fora, né? Então tem que ter, porque senão não dá certo. O que tem de dupla separando aí, e voltando, separando e voltando, é impressionante. É tanto dupla grande como as pequenas, então tá virado no chapéu velho, né? É verdade, é verdade. Alguns separam e dá certo e vai, outros separam e empina carroça, é mais ou menos assim. Verdade. Mas eu quero agradecer a vocês por vocês terem vindo aqui no nosso programa, e a porteira tá aberta pra vocês aqui. A gente agradece aí, tô muito feliz pelo convite, né? Outras vezes a gente vem aí de novo. Maravilha, show de bola. Obrigado pelo convite, tá? Precisado, Neguinho e Manuel, se tiver à nossa disposição, pode contar com a gente. Quero agradecer aqui a Solange, o Pipoqueiro. Quero agradecer aqui aos cinegrafistas, pessoal da produção. Nos aturaram até agora aí. O pessoal que tá aí, o público que tá aí, tem as meninas, tem o meu irmão Roberto, que é de Tubarão. Tem o Peter também, que é daqui, o Grande Cabelo, que é lá de Porto Alegre, tá aí curtindo o programa aqui. Tá bom? Obrigado a todos vocês da produção. Maravilha aí. Um beijo no coração de todos. Obrigado, Adriano, pela oportunidade, tá bom? Gostou da Solange, o Pipoqueiro? Gostou? Ah, show de bola, bem querida ela. Pode levar? É? Pode levar. Obrigado. Pode devolver, rapaz. Não vai dar certo. Show de bola. Tem que deixar lá em Criciúma, de preferência na mina de carvão. E bota umas pasadas por cima pra ela... Ai, ai. Maravilha. Gente, eu tenho que ir embora, agradecer de coração a você de casa, agradecer todo o pessoal. Ah, peraí, antes de ir embora, peraí, ô Solange. Oi. Sua boca aberta. Oi. Dá uns 4, 5 recados aí pra nós picar mula, vai. Ah, 4, 5 recados? É. É, do site, tá? Tá, do site, só um pouquinho. Deixa eu acessar aqui. Então tá acessada. A Jandira tá mandando um abraço para o Pipoqueiro e ela acha ele muito lindão. O quê? Peraí, peraí, quem é? Quem é? A Jandira. Jandira, você tá doida na cabeça. Com esses seus olhos azuis. Ela tá pedindo o número do celular dele. Ih, vai dar gambando a galinha. Um abraço para o Rafa e a Michelle. Eles estão mandando um abraço para a Dona Maria e para o esposo Irineu. Estão assistindo ao programa Canta Viola. E também para a Valkyria. Pipoqueiro, pipoqueiro. Pipoqueiro. Oi. Pipoqueiro. Isso. Pipoqueiro, pipoqueiro. Vai, Solange, boca aberta. Tá. Um abraço para a Valkyria. Ela tá mandando um abraço para as suas amigas, a Mara de Capivari, a Cida e a Leonir. E também a Glais está assistindo ao programa também lá. Ela tá dizendo que tá embaixo dos cobertores assistindo ao programa Canta Viola. Tá embaixo da cama. Oi. Seu mal acabado. Vambora? Vambora. Não, peraí. A Solange tem um negócio aí pra dizer. Ah, eu quero que eu mando um abraço para a Ianeide e para a menina Vitória de seis anos. Tá bom. Tá bom. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Se Deus quiser. Um beijo da Solange Anãozinha. Olha o tamanho da mãozinha dela. Pipoqueiro. Olha pro pessoal de casa, Pipoqueiro. Quem não olha pra parede, Marvado. Isso, isso. Tá bom. Um abraço, Pipoqueiro. Abraço. Beijo. Bem. Olha. Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês aí. Semana que vem nós estaremos de volta, se Deus quiser, com mais uma festança sertaneja. Agradecer todo o pessoal aí do Paraná. Guarapuava tá curtindo o nosso programa. E também TV Cidade de Joaçaba, a RTV de Araranguá. Não, o nosso pessoal tá, o programa tá se espalhando, tá indo, tá na internet também. www.cantoavioaçu.com Você clica em Videolog, hein. Mais de 120 mil pessoas já assistiram o Videolog, os vídeos do nosso programa. Então tá faltando você que ainda não foi lá, tá ok? Grande abraço. Vamos encerrar com o Neguinho e o Manuel cantando mais uma moda pra nós. Abra a gente, até a semana que vem, se Deus quiser. Vamos lá, Neguinho e o Manuel. Um beijo pra todo o pessoal que tá em casa, então. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigado, hein. Bora lá. Faz quanto tempo que eu te quero, desejo tanto ter você. Eu fecho os olhos pra dormir, sonho com você agarrada em mim. Eu não sei o que faço, eu fico pensando em você. Por isso que eu te liguei, precisava contar pra você. Ah, se eu te pego, você não faz ideia o que eu faria contigo. Se você soubesse o quanto eu te quero, você só ficaria comigo. Ah, se eu te pego, você não faz ideia do que eu faria contigo. Se você soubesse o quanto eu te quero, você só ficaria comigo.